Bom dia para você ligado na Globo, hoje é aniversário da cidade de São Paulo, a cidade faz 561 anos, 461 anos e nós estamos aqui no estádio do Pacaembu para acompanhar, fazendo parte do calendário do aniversário de São Paulo, a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje uma final do estado de São Paulo, o Botafogo representando a cidade de Ribeirão Preto e o Corinthians, o Corinthians aqui da capital. E a bola vai rolar aqui no estádio do Pacaembu, bola em jogo para você ligado na Globo, a decisão da Copa São Paulo de 2015, a primeira decisão de 2015 e já tradicionalmente a decisão da Copa São Paulo, abrindo aí o calendário do futebol brasileiro na temporada. Aí o Wesley na nova função. Vamos ver se o pessoal que tem o aplicativo da Globo tem a minha opinião do Cazagra. Cazagra preferiu o Isaac. O pessoal preferiu o Gabriel, viu Cazagra? 56% dos que participaram da enquete preferem o Gabriel, 44% preferem o Isaac do Botafogo. Vem aí o time do Corinthians. Arriscou o Maicon! Gol do Corinthians! Bateu de fora! Arriscou! Faz o torcedor comemorar! E contou, claro, com a falha do goleiro Tales. Falhou e falhou muito o goleiro, capitão, líder, que vinha fazendo uma boa partida. Ele foi tão seguro para jogar. Esse jeito de botar a mão na bola, assim, eu vou pegar fácil. A mão amoleceu e a bola vai para o fundo do gol! Maicon, camisa 23, no frango do Tales. 1 para a equipe do Corinthians, 0 para o Botafogo! Eu estava achando estranho, estava pensando assim, o Cazagrande mudou nessas férias. Porque ele fala que goleiro e juiz, só quando acaba o jogo. Ele voltou no Tales. O Cazagrande voltou mudado. Você quer mudar o voto, prazer? Não, eu não quero mudar. Eu até falei depois. É um risco que eu estou correndo. É um garoto, né? É um garoto, tem 17 anos, está jogando uma final de Copa São Paulo. Para gritar pela... 9ª vez é campeão! E vai gritar! Termina a Copa São Paulo do Futebol Júnior do ano de 2015. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo, gol de Maicon. E o Corinthians fatura mais uma vez a Copa São Paulo. O torcedor solta a voz, o técnico Tite do time principal, do time profissional, observa. Claro que os jogadores do Botafogo, do outro lado, vão todos dar uma força para o goleiro E o Corinthians tem festa, tem comemoração, os corintianos festejam. Nona conquista do Corinthians, o grande campeão, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. O Corinthians é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015. O Corinthians é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de Futebol Júnior de Futebol Júnior de Futebol Júnior.